Vê Estação 26, hoje estamos aqui pra mostrar pra vocês um local top demais Onde vai acontecer aqui o Fogo do Parquinho, né? Coisa boa demais, vai ser churrasco top demais, viu? Estamos aqui no Mirante da Serra, aqui na Chacra Estamos aqui com o Léo, que é um dos organizadores aqui do Fogo do Parquinho Léo, a expectativa boa demais, né? Num local desse maravilhoso, uma paisagem dessa, um clima desse aqui top demais, né Léo? Vai ser bom demais, viu? Vai ser um dia assim que vai ter muitas atrações Um lugar muito legal, muito aconchegante Aqui nós vamos ter estacionamento pra vários carros, vai estar aqui guardado, seguro Vai ter shows, sem falar, vai ter vários chefes renomados Vários chefes de cozinha, assadores, BBQ Vai estar uma turma aí excepcional E aqui no Mirante da Serra é um lugar muito pertinho, próximo aqui, bem aconchegante Pé do Clube dos Rodoviários E vai ser um dia de experiências gastronômicas aqui Então, você pode vir, é nosso convidado aí Traga a sua família Venha passar aí o dia 13, 13 de julho Vai começar a partir do meio-dia Vai até as 23 horas Vai ter show aí com o nosso campeão do piseiro Vai ter DJ indígena Vai ter também Vicky César, sanfoneira e muito mais Outras atrações também Vai ser um dia repleto de atrações Venha com a gente aí, vai ser muito bom E vocês olhem aí, salãozão amplo Área mesmo gourmet Nós vamos montar as estações lá com essa visão também Vai ser um dia muito bom Eu aguardo todos vocês aqui E sem falar, né, Léo, que você adquirir aí o seu ingresso É só ir lá no furandofilas, né, ponto com E já adquire seu ingresso Tá quanto o ingresso? Hoje tá quanto? Segundo lote, hoje tá R$ 67,00 É open food, comida liberada Churrasco liberado Vai ter burro inteiro, vai ter carneiro Vai ter leitoa, vai ter costelão fogo de chão E outras comidas típicas também aí que nós vamos fazer Arroz carreteiro, enfim Vai ser um dia de experiências gastronômicas E isso tudo liberado Você vai comprar o seu passaporte por R$ 67,00 E vem aproveitar com a gente Bebidas vão ser vendidas aqui Mas vai ser um preço bem acessível, tá bom? Que aí você vai entrar aqui Vai comer, saborear do melhor churrasco do Brasil E ainda vai estar com showzinho, muita alegria Muita coisa boa aqui Léo, aqui vai ser o que aqui? Fala pra nós Aqui vai ser um lugar que a gente vai estar fazendo entrevistas aqui com o pessoal Vai estar um painel aqui com os nossos patrocinadores, nossos apoiadores E logo aqui vai ser onde vai ser as estações aqui Churrasco Nós vamos montar várias estações aqui Para estar atendendo aí Bastante comida boa aí, pessoal E do outro lado de lá vai ser o estacionamento, né? Do lado de lá vai ser estacionamento No meio também estacionamento Na frente aqui vai ser brinquedos Quem trouxer seus filhos para estar brincando aí Vai ser pago, mas vai ser um preço bem acessível Em cima vai ser os carros e pra cá vai ser mesa Vai estar um lugar que o pessoal está se alimentando Está com a família, está curtindo O salão com os shows vai ser logo à frente aqui Vai ter vários lugares para você estar aí Com a tua família aproveitando O local é muito grande, muito extenso E muito bom, muito aconchegante Bacana demais Só lembrando, né, Léo, também O pessoal Que os ingressos são adquiridos aí Pelo furandofila.com, né? Não será vendido ingresso aqui Até para ter um controle Né? Da... Do que vai acontecer dentro do evento, né? Da alimentação As coisas, não é isso? Sim, sim, exatamente Essa edição A quarta edição do Fogo no Parquinho A primeira aqui no Mirante da Serra Vai ser limitada Então você tem que comprar pelo site Hoje está o segundo lote Está R$ 67,00 É o passaporte Para você estar aí Comendo o melhor churrasco aí Da região aí Mas não vai ser vendido aqui na hora Porque vai ser limitado Quando acabar os ingressos Porque a gente não pode Deixar faltar comida para ninguém, entendeu? Vai ser um evento aí Com comida de qualidade Muita coisa de qualidade E o suporte também Do evento da Chaca Então compre já o seu Garanta para você estar junto com a gente aqui Vamos esperar vocês aqui Vai ser um evento muito top Muito legal Estamos aqui em outro ponto Aqui também A gente vai estar mostrando tudo para vocês aqui O local onde vai acontecer o evento Léo, aqui vai ser o que? Fala para nós Aqui vai ser um bar Que vai ser montado aqui Bebidas, né? Em geral Que vai ser vendido aqui no local Lá na piscina também Lá dentro da piscina vai ser um outro bar Também Que vai ser montado E aqui vai estar mesas ao redor todinho Debaixo dessa sombra Dessas árvores Árvores frescas aí Aqui no Mirante da Serra Tem muito local bom Aqui dentro Aqui é agradável Aqui é um deles E vai ficar aqui Muitas mesas aqui Para o pessoal Estar se deliciando Aproveitando, né? E debaixo dessa sombrinha fresca aqui Bora, bora É isso aí, galera Não perca tempo Já compra o seu ingresso E já venha para cá Vamos divertir com a gente aqui Vai ter auto show Renato Show vai estar aqui Vai estar É Renato Show? Renato Show Quem mais vai estar? Vai estar o DJ Indígena Vicky César Sanfoneiro E mais alguns amigos Vão estar aqui também presentes Venha participar Venha comemorar com a gente Fogo no Parquinho Grill Junto com a TV Estação Aqui no Mirante da Serra Primeira edição no Mirante A quarta edição do Fogo no Parquinho Vai ser uma edição limitada Já garanta o seu ingresso Furando fila Adiciona lá Fogo no Parquinho Grill no Instagram Que tem tudo lá Ou na TV Estação Também estão falando Sobre ingresso Sobre horários Sobre como funciona Tá bom? Eu espero vocês aqui com a gente Bacana demais, Léo Então é isso aí, galera Vocês viram aí como ficou O trem é top demais, né? Já está organizando A gente vai estar acompanhando aqui, né, Léo? Os bastidores, as montagens A gente vai estar registrando tudo aqui Para vocês até Chegar o dia do evento Vocês vão acompanhar todo o processo, né, Léo? Sim, inclusive eu já vi ontem Já estou aqui hoje também Olhando Reajustando aqui Os últimos detalhes aí Para ser uma festa maravilhosa aí Para a gente estar aí Comemorando aí Fogo no Parquinho Grill Seu churrasco Com uma pitada de diversão Pronto Está registrado TV Estação 26 Junto Mostrando tudo que é bom Para vocês É nóis Seu churrasco